Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil Chefes de Estado dos países do Mercosul se reúnem em Brasília Encontro marca a entrada da Bolívia no grupo Para a presidenta Dilma Rousseff, comércio entre os países do bloco é estratégico no combate aos efeitos da crise econômica mundial Assinado o documento que atualiza direitos e deveres dos trabalhadores dos países integrantes do Mercosul E ainda, grupo chinês vence leilão para distribuir energia gerada pela usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite Até lá!